Há uma profecia irmão em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de que antes da vinda de Jesus, primeiro aconteceria uma apostasia Ou seja, o apóstolo Paulo escrevendo ele diz que Jesus jamais virá sem que aconteça a apostasia A apostasia irmão é um dos grandes sinais para a vinda de Cristo Mas o que é a apostasia irmão? A apostasia irmão é quando a igreja, quando o culto perde a essência de culto verdadeiro Quando o culto deixa de ser teocêntrico, cristocêntrico E o que é isso pastor? Quando o culto deixa de ser voltado para Deus, para Cristo e passa a ser voltado, direcionado para o homem Tornando-se um culto antropocêntrico Onde eles tiram Jesus do meio, tiram Deus do meio e colocam o homem para ser adorado A apostasia irmão, ela é a distorção do genuíno evangelho A deturpação da palavra de Deus É quando uma igreja, um ministro, um pastor, um pregador Distorce os textos sagrados Adultera a doutrina bíblica para cumprir propósitos pessoais Para enganar pessoas, para juntar multidões em sua volta Para arrecadar dinheiro, para trazer poder aquisitivo para a igreja A apostasia irmão, envolve tudo que se diz A distorção do evangelho A distorção da palavra de Deus A adulteração da doutrina bíblica Tirar a genuinidade da palavra de Deus Isso é a apostasia É quando a igreja começa a se comportar A se conduzir, a viver uma fé Que não é a fé Bíblica, autêntica, real e verdadeira A apostasia é quando a igreja perde a visão do reino Quando a igreja começa a andar na terra Não esperando mais o reino de Deus Mas cubiçando o reino terreno O reino dos homens As coisas dessa terra Nisso consiste a apostasia